Senhoras e senhores, agora sim, eu acho que é o momento mais esperado da TV brasileira, né Fê? Sem dúvidas. Duelo dos famosos. Meu lado direito, Luísa Tomé. É só isso, não preciso falar mais nada. É, chegamos lá. Não obstante, o meu lado esquerdo, Érika Schneider. Então o que quer dizer? Quer dizer que assim, obviamente, esse é o melhor momento da TV mundial. Desculpa falar sobre isso, Luísa. Não, pode falar. Ah, Tieta, pequeno. Minha merda, né? Vamos lembrar isso aqui pro resto da vida. Não, e olha só, o Maurício tá com duas gatas, né Luísa? Fiquei modéstia à parte, somos duas gatas. Sim, sim. Fale por você, viu? Não. Você sim. Esse olho aí que tu comprou, eu quero essa ótica. Eu sou sua fã, assim, não tem nem como não. É, não vem rasgação de seda. Esse quadro chama-se duelo dos famosos, e não rasgação de seda. É isso. Érika Schneider, no meu lado esquerdo, vai fazer uma pergunta pra Luísa Tomé. Vai mostrar o lado dela entrevistadora. Se a pergunta for muito boa, a ponto de Luísa Tomé falar, eu não tenho coragem de responder isso, quem ganha o ponto é a perguntadora. Se a Luísa Tomé falar, eu quero responder, ela vai bater nesse botão, vai responder e ganha um ponto. Tem um lance do botão, né? O botão é importante. O botão é importante. Vamos lá, então. Vamos começar com Érika Schneider fazendo a primeira pergunta pra Luísa Tomé. Lembrando que o objetivo aqui não é ser tão amiga. A Luísa, como uma super atriz, já deve ter contracenado com muitos atores. Galãs, maravilhosos. Agora, Luísa, conta pra gente. Qual ator, trabalhamos com nomes, tá? Que você contracenou, e você tinha que fazer aquela cena do beijo na boca, aquela situação e o cara chegou pra falar com você com aquele hálito, aquele bato. É uma boa pergunta. Conta pra gente. É uma boa pergunta, já começou bem. Já aconteceu, com certeza. Peraí, você vai responder ou não vai? Vai responder! Temos. Trabalhamos com nome. Contracenei com o ator, sim, claro. Beijo de língua, o bapho era ruim. Mas ele ficaria chateado se falasse o nome? Eu não posso falar o nome dele. Tá. Porque pode botar até o Zé ali de volta. É muito, meu amigo. Eu até entregava a balinha pra ele. Meu Deus. Você não assiste isso, ele vai entender todo dia aquela minha insistência na balinha. Cara, mas eu senti que era uma coisa do estômago, sabe? Ah, ele tava com problema de gastrite. Eu acho que sim, porque era muito forte. Mas era muito forte como? Era como uma fossa. Misericórdia. Então assim, eu até perguntei pro médico. Você foi no médico por ele? Porque imagina, novela dura há quanto tempo, né, Luísa? É muito boa. A pessoa marca uma coisa. A novela dura um ano. Porque assim, depois de muito tempo eu encontrei com ele e aí eu vi que ele tava de boa. Entendi. Mas era uma coisa dele chegar e dizer, e assim, Luísa, e aí eu... Uhum. Nossa. Quando tinha beijo na boca, juro, eu sofria. Mas vamos manter o ponto pela... Que essas detalhes, né? Pelo respeito. Lucas, da edição, mostra os possíveis candidatos. Hashtag foi mal, vocês decidam. Pronto, a gente fez de um jeito... Não, tem possíveis candidatos. Tô salvando um casamento, quiçá. É casado! Já mereceu esse ponto. Já mereceu esse ponto. Mas é duro, hein, meu? Pra você chegar, conversar com a pessoa parece que comeu bosta, né? Não, mas assim, na hora que o diretor dizia... E eu sempre... Meu beijo não era bom com ele. Tinha que fazer um beijo romântico aí... Próxima pergunta é... Luísa Tomé faz a pergunta lembrando que ela tentou te colocar numa situação bem delicada... É. E a sua raiva subiu. Qual o pior defeito do Faustão? Ah! Isso é bom! Isso é bom! Excelente! Excelente! Isso! Excelente! Não, mas não vem com perfeccionismo. Não vem com defeito de RH. Às vezes ele é o que tem bafo, ela tá querendo... Tá fazendo a fonte. Ou, 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 acho que ele não tem bafo, acho que ele tem cheiro de suor. Que isso? Não, ele é sempre muito cheiroso. A Luiza já deve ter visto, ela já foi várias vezes lá no Domingão, sempre muito cheiroso. Não, mas me responde o que eu te perguntei. Pronto! Que mulher maravilhosa! Vai responder mais uma vez. Vamos lá, pior defeito. Vamos lá. Tô tentando ver isso aqui, calma aí, pra não me complicar. Não, não vem pensar. Vocês já sabem o que é. Trabalhou 10 anos com o cara? É. Eu acho o defeito dele, né? Uhum. Ai, caraca, calma. Não é bom esse quadro? É, é bom, né? Eu te amo, me convida pro seu programa. Lembrando que depois desse, provavelmente você não vai junto com ele. Pera aí, Lara. Pro próximo programa. Eu acho que o Fausto, ele é... Um pouco acelerado, né? Eu não tenho muita paciência quando eu percebia que tinha alguma pessoa lá no programa que não tinha um programa ao vivo, né, gente? Então, assim, você tem que ser um pouco rápido, tem que ter um pensamento, uma lógica um pouco rápida. E, às vezes, quando iam pessoas que não tinham esse raciocínio muito rápido e o programa tava ali no horário, eles já metiam... Beleza, muito bem, obrigado. Uma coisa meio assim. É, já, tipo... Entendi. Tchau, obrigada. Falou que o Faustão é insuportável, senhoras e senhores. Intolerante. Hã? Faustão é intolerante com as professoras. Faustão é intolerante. Não. Foi o que eu entendi. Que grosso. Que grosso. Faustão é grosso. Essa é a notícia do UOL. Não, gente, não. Estamos aí. Faustão é grosso, diz Eric Schneider. Boas aspas. Pronto. Estamos aí bombando. Erica Schneider, lembrando que ela atrapalhou o seu envolvimento com o chefe no sentido de ter futuros projetos. E... Não, não tem problema. Lembrando que tem prenda, Maurício. Ó. Tem um brinde aqui. Tem um prêmio. Gosto de prêmio. Ah, não. É uma cadeira? Uma cadeira, mas ela é especial. Ela é do nosso programa e, Maurício, senta nela aí, por favor. Tem que tirar um pouquinho o pó dela, né? Ela é especial, cara. É. É uma cadeira que eu já sentei. Vocês levarem pra cá. Cadeira do Coimau, muito bem. Histórica. Seminova. É uma cadeira histórica da televisão brasileira. A gente falou desse lado aí, né, dos galãs com barro. Agora eu quero saber qual pessoa, qual galã, que despertou um negocinho em você. Ah, o famoso bilogo. Que você falou, hum, nossa, rolou uma química, um borogodó, um negócio, meu Deus. Seja mais específica. Com quem que você teve uma química muito boa? É. Precisa dizer nome? Não, eu decido. Ah, seria bom, né? Seria muito bom. Seria bom. Não, né? Essa não dá pra responder, né? Nossa, eu fiz a minha mãe agora também. Essa não dá, né? Essa não dá porque vai caindo um dominó de pessoas. Você vai destruir a Globo nesse momento. Eu vou dar o ponto pra Erika. Parabéns. Eu peguei pesado também, né, Luísa? Desculpa, Luísa. Mas você sabe, né? O jogo aqui... É, o importante é o jogo. Você veio da Fazenda. Vamos lá. Luísa Tomé faz a pergunta agora para a Erika Schneider. Na Fazenda que você foi, qual a pessoa que você queria quebrar inteira de bulaco? Nossa. Se você puder. Eu vou ser sincera, eu brinhei com quase todo mundo lá dentro da casa, né? Ela não tem cara que arranha carro de ex? Nossa. Meu Deus. Tem cinco. Ontem eu vi um vídeo até de uma mulher fazendo isso. Pô, a tua cara. Não é? Não é? Luísa, muito bonita. Muito perfeitinha. Não, Luísa, não. Eu bati fogo no seu colchão. É. Eu babando. Você é meio maluca. Não vem com... Sou fofinha demais. Eu posso dar cinco nomes. Não. Quero um. A principal, você mais queria bater. Ó, não. O que eu fiquei... Eu tive uma treta forte lá. Foi MC Gui, Tati Quebra Barraco, Erasmo e o Gui Araújo também. Tá. Agora, desses quatro, qual vai pra final? Qual que é a pessoa... Caraca, que difícil. Que você queria mais dar uma porrada? A Tati, eu acho. Calma. Respondeu. Respondeu. Nada contra ela. Hoje passou. Até me enroveram uma fofoca esses dias aí. Alfinetando, não. Twitter é um negócio que é complicado, né? É. Twitter, tudo que você posta ali, você tem que tomar um cuidado. É muito. Você tá lá, Luísa, no Twitter? Eu tô. Eu comecei com o Twitter. Eu adorava Twitter. Essa história aí de hater, né? Eu descobri que tinha isso na Dança dos Famosos. É, não é fácil. Trauma da minha vida. Eu nunca sofri tanto. Pô, eu ainda não sabia dançar. Os caras... Eu falei. Você sabia desse lado da Dança dos Famosos? Eu não vou. Pra esquerda, eu vou pra direita e vice-versa. Aí os caras falaram, não, tudo bem. Aí eu achei que o ensaio era só aquela coisinha ali. E eu ia pra casa tocar a minha vida, cuidar do meu estilo. E a outra turma em casa assim. E eu... Dormindo na coreografia na cabeça. Chegando, passando mico. Ah, claro mesmo. Chorava, queria ir embora. Luísa, não vai. No dia seguinte eu abri a internet. Luísa, não sei o que, não sei o que. Não é fácil. Isso daqui é um choque de gerador. Até hoje eu abro essa internet e fico ódio. Tem que vender. Por quê? Por quê? Nossa, se eles soubessem o que eu sofri. E eu fazia a cara porque eu não sabia dançar. Ah, então eu tava... Mas aí você tem que expor isso pra galera. Falar, gente, vocês acham que é fácil tá aqui? Porque é muito fácil tá aí do outro lado criticando, Falando isso, 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 isso aqui. Sim, mas até lá eu já tava em depressão profunda. Tomando rivotrilho na veia. Clonarazepam, buscopam, tudo. É assim que ela só dança. Sim. Lá vem ela. Vai dança. É tipo um morro muito louco. Para, para, para. Vamos lá. Última rodada. Lembrando que pode virar cinco pontos. É isso. De repente a gente muda. Se a pergunta foi boa. Você já fez muitas novelas na Rede Globo. Aham. E fez novela na Rede Record também. Aham. A gente nunca pode fechar as portas, né, claro, pra nenhuma das emissoras. Mas venhamos e convenhamos. Você preferiu fazer novela na TV Globo ou na Rede Record? Aham. 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 Na TV Globo você ganha uma coisa que me levou pra Record e me leva até hoje pra outros lugares, que é uma visibilidade gigantesca. E na Record você não tem uma coisa que a Globo tem, que é uma coisa de ego gigantesca. Então a Record parece que você tá chegando em casa pra gravar e tal, tudo mais na boa. A Globo já tem uma coisa. Ah, então tem o mônus e o bônus. Tem o mônus. Então depende da sua cabeça. Ah, por exemplo, eu trabalhei em novelas na própria Globo. Eu fiz uma novela que as pessoas chegavam pra mim e diziam, pô, quando é que você volta pra televisão? Na Globo você é isso? fazendo Quem é Você? Até hoje eu tô perguntando quem era eu. Corredor, aí eu pedi pro autor, né? Aliás, duas novelas desse autor, pô, te amo, cara, mas foi difícil. Porque eu pedi pra ele sair e eu fazer uma corredora, eu falei, me derrapa na curva, né? Me derrapa na curva. Não escorregar. Desculpa. É muito bom. Mais um ponto. Ela mereceu. Ela mereceu. Ela mereceu. Mereceu. Falou do Quem é Você? Deu nome. Derrapa na curva. O cara tinha bafo, provavelmente. Eu acho que é daí que veio a novela, hein? Tá explicado. Tá explicado. Foi nessa novela que talvez chegue o cara com bafo, hein? Vamos lá. Última pergunta, hein? Última pergunta, hein, Luiza? Dependendo da pergunta eu te dou cinco pontos aí pra você ganhar a grande cadeira que eu já sentei. O acervo foi mal. Aquela cadeira ali. A cadeira ali, ó. A cadeira. E aqui tem muito ego, viu? Não a emissora. A emissora é boa. A emissora é boa. Mas aqui dentro tem muito ego. Esse estúdio é carregado. Esse estúdio é carregado de ego. Só entra aqui. Quem é melhor bailarina pra você? Aline ou a Carol? Ah, agora foi bem. Foi bem. Agora foi bem. Agora foi bem. Pior que eu adoro as duas. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Você risca carro de homem. Ai, gente, que difícil, Luiza. Não, eu amo as duas. Vai. Calma. Não, não sei. Eu amo de paixão as duas. As duas são incríveis. São excelentes bailarinas. Mas... Eu não sei se... Não é dança melhor, mas o que eu acho... Eu fico fascinada vendo dançar é a Aline. A Carol dança mal! Não! Não, é verdade. Carol dança mal! Carol tem bapho e dança mal. Não, o que foi? Falou. 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 Não, gente. Misericórdia, gente. Falou mal do Faustão e da Carol na camura. Vai ganhar a cadeira. Absurdo, cara. Vem pra cá e fala mal de amiga. Sério. Vale tudo isso pra mim na cadeira. Parabéns, Luís Atomética, na produção. Bom, enquanto a Erika Schneider curte o grande prêmio, se quiser sentar, fica à vontade. Só cuidado aí. Vamos para... Nossa! Agora está do meu tamanho, você entendeu? Vamos ver os contatos de Luís Atomética. Eu vou dizer... Eu estou com uma certa inveja do prêmio, mas parabéns. Parabéns. Luís Atomética. Eu não vou te merecer. Não, brincadeira. Eu não vou te merecer. O Show Tapete da Carol na camura. Passa o celular, Luís Atomética. Isso vai ser maravilhoso. Fiquem até o final.